Não importa qual a sua necessidade, o concreto ideal está na Concrebase. São mais de 50 municípios atendidos pelas usinas, além das unidades móveis e do bombeamento de concreto ideal para locais de difícil acesso. O laboratório próprio desenvolve e avalia o concreto desde a origem até a aplicação para garantir a qualidade e o rendimento que você deseja. A Concrebase pertence ao Grupo Base, companhia com 30 anos de experiência na construção civil. Para quem valoriza qualidade, pontualidade e bom atendimento, Concrebase.